Minha corrente está estranhamente tensa. Que pena pra você que eu sou seu oponente agora. Round 1. Lutem! Ataque, Vampira! Não é bom dizer isso. Seca com uma vez agora. Ataque, Vampira! Ataque, Vampira! Corrente de Andrade! Não é que Deus! Ataque, Vampira! Againstias! Os Independentes! Corrente de Andrade! Elite! Fica como uma vez! Ataque, Vampira! Ataque! Não é que Deus! Taque, ganharos! Viajou pra National Guardal, Ataque! 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 Ataque, Monfim! Não é pouso que seja! Ataque, Monfim! Não me subestime! Corrente de Andrógena! Consegue! Round 2! Lutem! Ataque, Monfim! Ataque! 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 Ataque, Monfim! Corrente de Andrógena! Fica como uma briga! Corrente de Andrógena! Ronda! Ronda! Parabéns! O inútil! Ronda! Corrente de Andrógena! Corrente de Andrógena! Vencedor! Derrotar você não é o meu objetivo. Eu causei muitos ferimentos? Eu causei muitos ferimentos.